Olá meus queridos sejam bem-vindos a mais uma receita e no vídeo de hoje nós faremos um delicioso recheio laca óleo muito fácil e maravilhoso para os seus bolos ou no que desejar usar então vem comigo para iniciar eu vou adicionar aqui na panela uma lata de leite condensado vou adicionar aqui junto uma caixinha de creme de leite 200 gramas e 12 gramas de amido de milho são duas colheres de sopa mais rasas tá não são colheres cheias e agora misture aqui o amido com o leite condensado creme de leite para dissolver bem dissolveu adicione junto 150 ml de leite de preferência leite integral tudo misturado vamos levar ao fogo e agora eu vou levar essa mistura em fogo médio ou fogo médio baixo se a chama do fogão for muito forte mexendo sempre para não queimar para não empelotar até que ele comece a borbulhar fazer as primeiras bolhas e eu mostro o ponto para vocês vai mexendo aqui olha só eu mexi aqui por cinco minutos olha só engrossou e começou a fazer bolhas as bolhas tá vendo essas bolhas grandes a partir deste momento eu vou mexer aqui por mais quatro minutos quatro a cinco minutos pode variar um pouco de acordo com o seu fogão vou mexer sempre até chegar no ponto de bloco que eu vou mostrar para vocês e enquanto isso se você ainda não é inscrito aqui no canal eu queria te pedir te convidar para você já se inscrever aqui no canal venha fazer parte da comunidade nutrindo os sabores tem várias receitas fáceis vários recheios maravilhosos aqui que com certeza você vai gostar então já se inscreve aproveitando um abraço para os inscritos novos dessa semana sejam todos bem-vindos e obrigada por estarem por aqui e olha só tô mexendo aqui a quatro minutos e meio e esse daqui é o ponto que você vai passar a espátula no fundo da panela você vê o fundo demora se fechar e ele está no ponto de bloco que você pega na espátula deixa cair o recheio vai cair em partes tá vendo não cai tudo de uma vez mais uma vez cai um pouco mais um pouco mais um pouco esse daqui é o ponto de retirar do fogo eu retirei do fogo e olha só que maravilhoso que já tá a consistência desse recheio ó e agora nós vamos deixar esse recheio descansar eu vou colocar um plástico aqui deixar em contato para não formar película eu vou deixar esse recheio descansar até ficar em temperatura ambiente você pode levar para a geladeira para adiantar o processo mas não precisa ficar gelado ele precisa ficar em temperatura ambiente enquanto o chefeio esfria vamos bater o chantilly aqui eu tenho 100 ml naquele creme de leite que bate chantilly pode ser mistura para chantilly também então adicione aqui na batedeira 100 ml de chantilly ou creme de leite para chantilly e deve estar bem gelado conforme as recomendações da embalagem e agora eu vou bater aqui até ficar firme no ponto de confeitar e nesse ponto aqui que ele começou a ficar firme eu vou adicionar uma colher de sopa de açúcar porque não tem açúcar no creme de leite e vou bater mais um pouquinho até ficar firme olha só bati aqui o creme de leite até virar chantilly essa é a consistência tem que ficar firme igual se fosse confeitar aqui eu tenho o recheio ele já esfriou e olha só ele fica nessa consistência olha que maravilhoso agora eu vou adicionar o recheio aqui junto do chantilly eu adicionei o recheio junto do chantilly agora eu vou bater aqui por um minuto e meio até ficar bem homogêneo enquanto isso se você tá gostando desse vídeo já curte aqui compartilha compartilha com aquele amigo familiar que gosta de chocolate branco que gosta de óleo com certeza eles vão amar vou reservar um instante aqui eu tenho uma barra de chocolate com biscoito óleo e eu vou picar em pedacinhos você pode picar no tamanho desejado é mas eu recomendo não ficar em tamanhos muito grandes nem muito pequenininhos tá você tem que sentir os pedacinhos no recheio piquei o chocolate vou adicionar esse chocolate picado no recheio que foi batido com o chantilly e daí é só misturar tudo tudo misturado é só adicionar aqui um recipiente cobrir aqui cubra o seu recheio e agora eu vou levar para a geladeira para resfriar e adquirir consistência leve na geladeira por duas horas no mínimo duas horas se você tiver mais tempo pode deixar por quatro horas e eu já volto aqui com vocês bem meus queridos aqui está o nosso recheio de laca óleo e vamos ver como ficou mas eu queria te pedir se você está gostando já curte aqui clica no joinha que me ajuda bastante lembrando que quem gostou bastante da receita me fale nos comentários amei a receita e olha só que maravilhoso para quem gosta de óleo para quem gosta de chocolate branco laca óleo esse recheio vai ser um sucesso com certeza fica com uma textura aveludada você pode colocar também pedacinhos de biscoito que fica maravilhoso é isso espero que tenha gostado te espero aqui no próximo vídeo um abraço fiquem com Deus e aí